Fala galera, tudo bem? Vamos começar mais um Aprofundando o Pareto e o tema hoje é Trauma 2. A gente trouxe uma questão interessante lá da UFMA para vocês de 2020. Dá uma olhada. Paciente do sexo masculino, 24 anos de idade, vítima de acidente automobilístico. Deu entrada no ponto-socorro com queixa de dor abdominal. Apresenta-se com permeabilidade das vias aéreas, ventilação e respiração sem alterações significantes, frequência cardíaca de 105, PA de 11 por 7, mucosas levemente descoradas e um Glasgow de 15 com pupilas isocóricas e sem déficit motor lateralizado. O exame físico do abdômen evidencia a marca do cinto de segurança e dor à palpação profunda no andar superior. Submetido ao EFEST, que evidenciou a presença de líquido livre em espaços subfrênicos e espaço de Morrison. Encaminhado à tomografia computadorizada de abdômen, com a infusão de contraste venoso, que evidenciou uma lesão hepática grau 2, sem blush arterial, lesão esplênica grau 2, com discreto blush arterial, contusando o corpo pancreático sem aparentes sinais de laceração do pâncreas, ou lesão ductal, sem sinais de lesão em vísceras ocas. Em relação às recomendações atuais para o manejo dessa situação, marque verdadeiro ou falso. Primeira, o paciente em questão pode ser encaminhado à embolização arterial para o controle do sangramento esplênico e selecionado para o manejo não operatório do trauma abdominal fechado. Segunda, as lesões traumáticas do pâncreas, acompanhadas de lesões do ducto pancreático principal, sem sinais de instabilidade hemodinâmica, devem ser conduzidas prioritariamente por tratamento não operatório, devido à sua elevada taxa de sucesso. Terceira, os pacientes com traumatismos esplênicos submetidos à esplenectomia total, devem realizar a proflaxia vacinação para germes como pneumococos, meningococos e hemófilos influenza. E quatro, em fusão do risco elevado de complicações infecciosas, o paciente em questão deve realizar um esquema de antibiótico presuntivo por 96 horas de cefasolina com metronidazol. Na letra A, assinale a sequência correta. Na letra A, falso, verdadeiro, falso, falso. Letra B, falso, 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 verdadeiro. Letra C, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E letra D, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Trauma Abdominal Galera, aqui a gente trouxe uma questão gigantesca lá da UFMA, mas que vai ajudar a gente a conversar um pouquinho mais sobre trauma abdominal. Um assunto extremamente importante e que ainda vai ajudar a gente a falar um pouquinho sobre realização de prova, macete de prova. A gente sabe que trauma abdominal é um assunto extremamente prevalente em prova de residência e prova de revalidação. Trauma, eu diria, que é um dos assuntos mais importantes de cirurgia nas provas. E dentro de trauma, trauma abdominal só perde em incidência para as questões que falam sobre atendimento inicial do paciente politraumatizado. Ou seja, eu duvido que não caia pelo menos uma questão de trauma abdominal em qualquer uma das provas que você fizer lá no final da sua preparação. Portanto, é muito importante conversar sobre isso. Como a gente sempre gosta de fazer nesses enunciados gigantescos, tá na hora de ver o que brilha aos nossos olhos, o que a gente tem que garimpar ali de importante. Vamos dar uma olhada. Temos um homem jovem, vítima de acidente automobilístico, com uma queixa de dor abdominal. No ABCDE, A e B não tem achados importantes. Ele tem uma frequência cardíaca de 105, tá um pouco taquicárdico, mas uma PA de 11 por 7, normal. E um Glasgow, bom. Tem uma marca do cinto de segurança e dor à palpação profunda no andar superior do abdômen. O FAST dele foi feito, o EFAST, com líquido livre em espaços subrifrênico e espaço de Morrison. Na TC, ele tem uma lesão hepática grau 2, sem blush arterial, uma lesão esplênica grau 2, com discreto blush arterial, e uma contusão do corpo do pâncreas, sem aparentes sinais de laceração do pâncreas, ou lesão ductal. Ou seja, o paciente tem um trauma abdominal fechado, sem sinais de irritação peritoneal, e ele tá estável, apresentando algumas lesões no baço, no fígado e no pâncreas. E aí, o que a gente precisa tirar das alternativas? Não tem como muito. Aqui o enunciado é grande, a gente tem algumas informações, só que ele pede pra gente julgar afirmativas. Então não tem como, vamos ter que julgá-las. Vamos começar pela primeira. O paciente em questão pode ser encaminhado à embolização arterial para o controle do sangramento esplênico e selecionado para o manejo não operatório do trauma abdominal fechado. Essa aqui, galera, ela tá correta, é verdadeira. A gente tem um paciente que tá hemodinamicamente estável, tem uma pressão arterial legal, tá um pouquinho taquicárdico, mas tá estável. Nos pacientes com trauma abdominal fechado e estabilidade hemodinâmica, cada vez mais nas lesões de vísceras como fígida, como baço, a gente tem tentado tratamento não cirúrgico, tratamento não operatório. Por quê? A gente vê que nas lesões, por exemplo, do baço, como esse nosso paciente, que tem estabilidade hemodinâmica do paciente, em que a gente até pode observar um pequeno blush arterial, ou seja, um extravasamento de contraste até ser contrastado ao do abdômen. Quando a gente faz os exames de avaliação do paciente, eles também podem ser tratados de forma não cirúrgica. Não cirúrgica não quer dizer que a gente não vai fazer nada pra esse paciente. Mas, por exemplo, esse paciente como o nosso, que tem uma lesão grau 2, com um pequeno blush na tomografia, ele pode ser tratado com uma angiografia e embolização, ao invés, por exemplo, de uma esplenectomia. Então, cada vez mais, pacientes com estabilidade hemodinâmica e traumas leves do fígado e do baço, ou até mesmo alguns traumas um pouquinho mais graves, mas que tenham estabilidade hemodinâmica, cada vez mais o tratamento não operatório tem ganhado força. E, portanto, sempre que possível, a gente prefere uma agressão menor ao nosso paciente pra diminuir a resposta que ele vai ter ao trauma. E, por isso, essa alternativa tá correta. Verdadeira. Na segunda afirmação, as lesões traumáticas do pâncreas acompanhadas de lesões do ducto pancreático principal, sem sinais de instabilidade hemodinâmica, devem ser conduzidas prioritariamente por tratamento não operatório, devido à sua elevada taxa de sucesso. Galera, aqui a banca foi sacana, tentou pegar você ali com esse conceito de tratamento não operatório, só que por pâncreas isso não vale tanto. Nos traumas pancreáticos, em que a gente pode ter, por exemplo, associado aos traumas dodenais, é clássica essa descrição do sinal do cinto de segurança, os pacientes que têm lesão pancreática, principalmente lesões que pegam o ducto principal, podem ter um processo que é parecido com o processo de pancreatite aguda, com aumento ali das enzimas, liberação das enzimas, e essas enzimas elas são cálcicas, elas praticamente acabam dissolvendo o nosso pâncreas. Então tratar esse caso de forma não operatória é algo que é um pouquinho aí menos do que é o necessário, porque esse paciente pode evoluir com complicações importantes, como por exemplo um quadro parecido com pancreatite aguda, com inflamação sistêmica, e piora daquele processo que ele já tem de remite. Por isso, o tratamento cirúrgico dos pacientes com trauma pancreático, ele é mais indicado do que o paciente que tem um trauma, por exemplo, fígado, de baço, que a gente prefere o tratamento não operatório. No pâncreas, na maior parte das vezes, em prova, a gente quase sempre vai indicar um tratamento cirúrgico. E por isso, a nossa afirmação está errada, ela é falsa. Partindo para a terceira afirmação, os pacientes com traumatismos esplênicos submetidos à esplenectomia total devem realizar a proflaxia, vacinação, para germes como pneumococo, meningococo e hemófilos influenza. Galera, essa aqui está correta, está certinho. E esse aqui é um dos principais temas que a gente tem nas provas quando a gente fala sobre esplenectomia pós-trauma, ou até mesmo esplenectomia mais eletiva. Os pacientes que fazem esplenectomia, eles têm um risco aumentado por infecções para germes encapsulados, como meningococo, como hemófilos influenza, como o pneumococo. Nesses pacientes, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a vacinação para evitar que ele não evolua com uma sepse fulminante após esplenectomia. Isso é um contexto muito ruim no paciente em pós-operatório, de uma esplenectomia, e por isso a gente tem que evitá-lo ao máximo. E para isso a gente precisa fazer a vacinação desses pacientes para germes encapsulados. Especificamente que cai em prova, pneumococo, meningococo e hemófilos influenza. Então, a alternativa ou a afirmação correta é verdadeira. E partindo para a última, em função do risco elevado de complicações infecciosas, o paciente em questão deve realizar um esquema de antibiótico presuntivo por 96 horas de cefazolina com metronidazol. Galera, aqui essa alternativa está falsa. E a gente tem que tomar cuidado com o que a banca aqui te falar sobre presuntivo. A gente pode interpretar esse antibiótico presuntivo como um antibiótico profilático, né? A gente não tem indicação de antibiótico profilático no paciente que tem um trauma como um todo. Se ele for passar por um procedimento cirúrgico, entre outras coisas, a gente até pode pensar nessa profilaxia. Mas no nosso paciente, por exemplo, que a princípio não tem uma indicação cirúrgica, não há por que a gente fazer uma profilaxia antibiótica e nem mesmo uma antibiótico-terapia. Isso porque não há nenhuma descrição no enunciado que fale sobre sintomas infecciosos e tudo mais. Além disso, a gente não deve usar antibiótico para todo mundo. Antibiótico não é doce, né? A gente tem indicações específicas para o antibiótico. E uma coisa que acontecia antigamente é que a gente dava antibiótico para todo mundo. E aí muitos pacientes acabavam evoluindo com seleção de bactérias, com piora do prognóstico. Então isso hoje em dia não é aceito. A gente vai fazer antibiótico-profilaxia quando necessário e vai fazer antibiótico-terapia quando o paciente tem sinais, sintomas de infecção. Se não for nesses dois conceitos no trauma, a gente não vai fazer indicação de antibiótico. Ok? Até porque se a gente ficar dando antibiótico para todo mundo, vão achar que é o antibiótico que está curando e não a cirurgia que a gente fez. E aí o cirurgião acaba perdendo o trabalho dele. Portanto, essa alternativa é falsa. Julgando então os nossos dados, a gente vai chegar lá na resposta letra D. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Que é o gabarito da nossa questão. Agora prestem atenção. Se você soubesse só a primeira e a última das afirmações, você conseguiria responder essa questão? Dá uma olhada. Se a primeira é verdadeira, você ficaria entre C e D. E se a última é falsa, você só marcaria a letra D. Ou seja, numa questão como essa, se você soubesse só duas das afirmações, você já conseguiria responder a questão. Portanto, sempre que você vê uma alternativa de verdadeiro ou falso, vá naquelas alternativas, naquelas afirmações, que você tem certeza que estão certas ou erradas. Essa vai ser a primeira coisa que você vai fazer. E aí você já exclui as alternativas a partir dessa afirmação que você sabe. Depois disso, você começa a procurar qual delas você precisa saber. E aí você vai julgando cada uma necessária para poder chegar na questão. Isso faz com que você tenha mais chances de acertar, justamente nessas que tem um enunciado muito grande, afirmações grandes. E além disso, otimiza o seu tempo de prova. Beleza? E quais os CCQs que a gente consegue tirar dessa questão? O primeiro deles é, Segundo o CCQ, no trauma pancreático, o tratamento conservador costuma ter uma taxa de sucesso baixa, sendo mais indicado o tratamento cirúrgico precoce. CCQ3, pacientes submetidos a esplenectomia total, devem realizar vacinação para pneumococo, meningococo e hemófilos. E o último CCQ, não devemos introduzir antibiótico proflaxia de rotina em lesões de vísceras no trauma abdominal fechado. Isso aí, galera. Era o que a gente tinha para falar sobre trauma 2. Faça a nossa revisão inteligente, foque seus estudos nesse assunto que é importante e eu tenho certeza que você vai se sair bem. Um abraço e até a próxima.